Você só pode ter enlouquecido, Baroque. Não é amante dela? Diga para a rainha que é meu pai. Você explicou pra ele as consequências que isso acarretaria? Sei muito bem quem é Gisabel e do que é capaz. Tanto que agora ordenou a você para que desse um jeito da minha mãe ser condenada à morte. Você não devia ter contado isso pra ele, Baslay. Não critique o meu pai. Escuta aqui, rapaz. Você acha mesmo que se eu revelasse que você é meu filho, estaria salvando a vida de Keila? Sim. Porque o ódio de Gisabel recairia sobre você. Diga que obrigou o que minha mãe não queria. Talvez Gisabel não mate. A Ana não é que vocês são amantes. Ela deve nutrir algum sentimento por você. Gisabel só ama a si mesma. Como você. Olha, eu entendo que esteja frustrado por não ter assumido a sua paternidade, Baruc. Nem um pouco. Ao contrário, eu sinto medo de ter lhe dado algo de você. Eu já ajudei a sua mãe e você no passado. Poderia tê-los matado quando os encontrei em Sarepta. E pra quê? Pra depois temer que minha mãe o entregasse e mandasse o capitão Ibe matá-la pra defender o seu nome na traição ao irmão de Gisabel. Ibe agiu por conta própria. Já expliquei isso. Mas não convenceu. Não é, pai. Se você se entregar à rainha, teremos mais tempo de organizar a saída de Keila e de São Maria. Não espere que eu dê minha vida nas mãos de Isabel. Já disse que vou contornar essa situação. Contornar até quando, Hannibal? Baruc está certo. Assuma a sua traição. Ajude Keila. Você tem muito mais chances de aplacar a ira da rainha do que Keila, de... de fugir da vingança de Gisabel. Nem tudo se resolve no leito, parceiro. Com Gisabel? Muito se resolve. Não. Não quando se envolve uma traição no meio. Acha mesmo que eu conseguiria aplacar a ira de Gisabel quando assumisse que fui amante da esposa do irmão dela? Como eu disse, suas chances de controlá-la são muito maiores do que as de Keila sobreviver à vingança da rainha. e você dá um jeito de contar ou eu mesmo irei a Gisabel contar a verdade. Eu o mataria antes que pudesse abrir a boca, entende? não ameaça o meu filho. ou quem mata você eu sou ele. não ameaça o meu filho. Não ameaça o meu filho. Não ameaça o meu filho. Mas me preocupo porque Hannibal não é um homem que reage bem ao ser pressionado, meu filho Sei que ele não vai assumir nada pra ajudar a senhora Mas pelo menos sabe que se não se empenhar em enrolar a rainha, em ganhar tempo A cabeça dele também pode rolar Eu me sinto culpada por você e seu pai terem que sair de Samaria Por um erro meu Nós não temos que sair Nós vamos porque amamos a senhora Mas Ilaia ama tanto esse exército Não mais do que a senhora, eu garanto Ele já enviou um homem de confiança a ajudar Vai pedir proteção ao rei Josafá pra morarmos lá E eu e ele até podemos nos integrar ao exército de Josafá Vai ficar tudo bem, mãe Vai Vai sim, meu filho Ou você dá um jeito de contar Ou eu mesmo irei a Jezabel contar a verdade Entre Mandou eu me chamar, general? Sim Preciso que me faça um favor Claro Como eu posso ajudá-lo? Quero que mate Keila Bazelay E Baroque Mas eu pensei que esse assunto tivesse resolvido E eu pensei que tivesse perdido a memória Já me recuperei, senhor Embora continue fingindo diante de alguns Para observar melhor como age em relação a mim A arte de dissimular foi muito bem aprendida por nós Súditos de Jezabel Mas por que o general Keir Barzilay e sua família mortos? Não preciso saber o motivo Basta fazê-lo O que eu ganharei em troca? O posto de general De Bazelay Temos um acordo Só preciso de um tempo Para planejar Como matarei todos eles Não temos tempo Terá que ser feito esta noite Boa tarde Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto